Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é quinta-feira, o aniversário da Júlia é hoje, dia 11 de abril. A festa dela vai ser no sábado, dia 13. E eu vim mostrar as últimas coisinhas que eu comprei, quer dizer, a gente tem que comprar mais coisas ainda. Hoje o Guto saiu, comprou algumas coisas, só que eu não gravei. Eu ia gravar um vlog comprando as coisas, mas hoje eu tinha faxineiro em casa, tinha jardineiro em casa, então eu não pude sair, não pude sair todo mundo, né? Aí foi o Guto, Dona Nilza e a Júlia e eu fiquei pra gerenciar o pessoal que estava aí trabalhando. Então não deu pra gravar o vlog comprando as coisas. O Guto comprou carne, comprou as coisas pra fazer o brigadeirão e comprou algumas coisinhas lá que eu tinha feito uma lista pra ele. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra festa, que eram as últimas coisinhas só pra completar mesmo as coisas que eu já tinha comprado. Começando com esse lança confete, vou sujar o meu jardim inteiro com isso aqui, né? Mas fazer o quê? A gente quer que o negócio fique bonito. Aí comprei esse lança confete aqui, parece que é todo assim, ó, esses brilhos todos. Tem também... Ah, comprei um saco de bola desse aqui, dessa bola que é transparente, ela enche e fica transparente. Então eu comprei e esse aqui eu peguei ali dentro que eu tinha com as bolas coloridas que talvez eu encha pra dar uma decorada. Porque eu encomendei um pallet, são dois pallets, não sei, que fica assim atrás, que aquelas armações de madeira assim que ficam atrás e encomendei uma mesa de madeira pra botar na frente. Aí nesse pallet eu vou colocar o número 18 em vermelho que eu comprei, tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui o balão, esse aqui é um e esse daqui... Cadê? E esse daqui é outro... Não, não é esse. Ah, tá... Ah, esse aqui mesmo. É um e o oito. Tá aqui. E comprei algumas estrelinhas vermelhas também pra eu encher, né, e botar junto com o balão da pokebola. Não sei se eu mostrei pra vocês, acho que eu mostrei no outro vídeo. Quatro balões de pokebola. Gente, tá um calor, eu liguei o vento aqui fraquinho, mas tá muito calor. Então eu comprei quatro balões de pokebola e vou colocar junto com esses vermelhos. Eu tô querendo colocar naquele suporte que tem cinco espetinhos assim, que fica em pé um de cada lado. Tô pensando ainda. Mas eu quero sair amanhã, amanhã é sexta-feira, a Júlia tem exame lá em Caxias, então eu tenho que levar ela pra fazer o exame e vou aproveitar que eu tô lá, vou na Vivian Festas, comprar mais algumas coisinhas. Quero comprar aquele gás hélio. Eu vi, eu ia comprar da última vez, quando eu comprei essas coisas, mas eu comecei a ler lá as instruções, ele tava falando que não podia bater, não podia cair, que corria risco de explodir, de morrer, de matar. Eu fiquei apavorada, não comprei. Falei, eu não vou levar isso de ônibus. Já precisou se eu explodo ônibus com um negócio desse? Aí fiquei com medo. Aí amanhã, como o Guto também tem que fazer exame lá em Caxias, eu falei, então eu compro e a gente traz no carro, não tem problema. Aí eu vou ver se eu compro amanhã o gás hélio pra encher os balões, vamos ver, né, gente? Eu nunca encher nada com esse negócio de gás hélio, vamos ver o que vai dar. E eu quero decorar lá o pergolado, assim, com os balões coloridos, nas cores, assim, do Pokémon, vamos ver. Aí comprei também, gente, confeitos, né, de chocolate granulado, ó. Eu fui um brigadeirão, como vocês sabem, eu vou fazer três brigadeirões, que a Júlia pediu. E essa semana meu micro-ondas me deu um susto, porque o Guto falou assim, Ih, micro-ondas pifou. Eu falei, ah, não acredito. Aí ele falou, ah, ele deu um estalo, eu fui lá e tirei da tomada. E depois o medo da gente desligar o bicho de novo e o troço explodir. Deixamos quieto lá. Aí, anteontem, a gente ligou o micro-ondas, aí ele funcionou. Hoje usamos de novo, tá funcionando. Vamos ver amanhã, que amanhã que eu vou fazer os micro-ondas. Os micro-ondas não, fazer os brigadeirões. Vamos ver se vai funcionar, né? Espero que sim, então tem que fazer três. Então, eu já comprei o granulado pra isso. O Guto hoje comprou o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. Aí o que leva também é ovo e manteiga. Isso tudo eu já tenho em casa, não precisou comprar. Aí ele comprou a carne, refrigerante, água mineral. E hoje a gente saiu também. Comprei seis potes de dois litros de sorvete. Foram um total de doze litros de sorvete. Aí comprei brigadeiro, morango, creme, abacaxi... Não, é coco com milho, milho verde. Tinha frutas vermelhas. O Guto que escolheu lá. Os seis sabores diferentes de sorvete. E comprei seis litros de açaí. Dois potes de dois litros batidos com morango. E um pote batido com banana. Eu nunca comi açaí, não gosto. Aí liguei pra minha sobrinha pra perguntar pra ela qual que era o bom de comprar. Ela falou, eu gosto de morango, meu pai gosta de banana. Falei, então, vou comprar um de morango e um de banana. Um de cada. Aí o cara falou que se comprasse dois, saía por 48. Que era 24 cada um. Ah, se você levar mais um, sai por 54. Então bota mais um. Aí peguei mais um de morango. Então, resumindo, seis litros de açaí e doze litros de sorvete. Esse povo vai se empanturrar. E também tem que comprar amanhã as coisas pro açaí. Que é o... Coisas que eu liguei pra minha sobrinha pra perguntar. O que é que precisa colocar. Aí ela falou, ah, tia, leite ninho, granola, amendoim triturado. E foi falando lá umas coisas, eu fui anotando. Aí amanhã eu vou sair e vou comprar. Comprei também isso aqui, ó. Aquelas forminhas de doce. Do Pokémon. E aqui tem os Pokémons que a Júlia gosta. São os quatro modelinhos, né? Que ela mais gosta. E aqui atrás é a Pokébola. Eu me arrependi de ter comprado só um. Porque diz que vem com 50. Eu fiquei na minha cabeça que era cupcake. Cupcake eu encomendei 30. E fiquei na minha cabeça com 30. 30. Ah, 50 dá. Uso 30 e vai sobrar. Só que doces eu encomendei 100. Quer dizer, só tem 50. Se amanhã eu encontrar mais desse aqui, eu compro mais um pra colocar em todos os doces. Se não, eu vou botar só na metade. Até avisei pro meu primo que ele que tá fazendo as trufas e os doces. E olha também o que eu achei lá na Prolar Festa, gente. Bolsinhas do Pokémon. Pena que eu só achei esses dois aqui que eu não sei quem são. Esse daqui eu acho que é Charmander o nome dele. Que eu só conheço esse. Esse azul eu não sei quem é. Esse aqui. Nossa, tá estourando, né? É assim. Não sei quem é esse aqui. Mas aí só tinha sim. Eu queria do Pikachu. Eu queria do outro verdinho também. Que aí eu comprava uma de cada. Mas não tinha. Aí eu comprei três. Mas também eu só queria 30, né? Então são 28 pessoas só. Aí eu comprei duas do laranja e uma do azul. Pra que que eu comprei essas bolsas? Ah, é festinha de criança. Não é festa de criança. Mas é que eu queria fazer uma coisa assim que fosse legal. Aí, como vocês sabem, eu encomendei os copos. Encomendei no Elo 7. Copos personalizados do Pokémon. Aí chegou. Chegou muito bem embalado. Aí vieram aqui, ó. Olha só como que eles vêm. Que bonitinho. Aí tem esse aqui. Esse Pokémon verde. Aí vem escrito Júlio há 18 anos. Com esse bichinho verde. Aí tem esse outro aqui. Que é o Charmander, eu acho. Todos eles vêm escrito a mesma coisa. Só que com... Nas cores dos bichinhos, né? Ó, esse é o Pikachu. Só conheço esses dois. O Charmander e o Pikachu. Cada nome que tem esses bichos, né? Aí tem o outro. Deixa eu ver quem é. Ah, é um que parece que tá usando um cachecol. Esse aqui, ó. Tá usando uma gola de pelo. E eu acho que vai ter um azul. É. É o azul. Tá aqui, ó. Que é esse aqui. Então, são 30 copos que eu encomendei. Então, vieram seis de cada modelo. São cinco modelos diferentes. Então, vieram seis de cada. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um copo e um canudo. Vocês viram que eu comprei aqueles canudos bonitinhos? Todos de curvinha? Então, eu comprei aqueles canudos e vou colocar dentro da bolsinha. Vou abrir assim, né? Por isso que eu queria as bolsinhas iguais aos personagens. Mas, como eles dizem que Pokémon já não é um tema de festa assim tão procurado. Então, a gente não encontra muita coisa. Aí, eu acho que eu enchei isso aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar dentro de cada bolsinha. Eu vou colocar um copo e um canudo. E a gente vai presentear os convidados que forem chegando. Cada um vai ganhar uma sacolinha dessa com um canudo e um copo personalizado. E a bolsinha vai servir pra na hora que eles forem embora, eles levarem docinho, bolo. Porque sempre sobra e em casa ninguém come. Então, quando acaba a festa, eu despacho tudo. Eu vou cortando. Gente, vão levando o bolo, vão levando. Aí, já corta um pedaço de bolo pra cada um. Já bota dentro da sacolinha. Já leva pro pai, pra mãe, pro irmão. E é isso, né, gente? Então, gente. Essas foram as últimas comprinhas. As últimas não. As penúltimas comprinhas da festa. Amanhã, eu vou sair com a ajuda. Eu vou tentar gravar um vlog pra vocês. Não garanto. Porque gravar na rua, vocês sabem que é complicado, né? É perigoso. Então, eu vou tentar gravar um vlog. A gente comprando as últimas coisinhas. Mas, como é tão pouca coisa, eu nem sei se vai dar tempo. Ainda mais, gente, vai estar tudo na correria. E depois, eu vou começar as gravações à noite da preparação da festa. Eu vou fazendo os brigadeirões. Depois, no outro dia, vão chegar as mesas. Vai chegar os negócios tudo. Vou começar a decorar o quintal. Torcendo pra não chover, né? Que se chover, vai dar ruim. Não vou poder fazer lá embaixo do pergolado. Vai ter que ser na varanda. Mas, vamos torcer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai chover. Então, é isso, gente. Fiquem ligadinhos aqui no canal pra acompanhar tudo que ainda vai rolar aqui da festa. Eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir. Mas, é que eu estou sozinha nessa pra fazer tudo. E eu tinha que ser um polvo, né? Pra ter um montão de braços pra poder dar conta de tudo isso. Mas, vamos na fé que a gente consegue. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanhe nas minhas redes sociais pra acompanhar tudo em tempo real. Eu estou sempre postando alguma coisa lá no meu Instagram. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.